Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palestra TV. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal que é muito importante, isso ajuda e apoia muito aqui a gente do canal, beleza? Bom, é o seguinte, a situação que já estava ruim piorou, né? Mais alguns jogadores aí pegaram o coronavírus, inclusive até a comissão técnica agora, Jailson, goleiro, Vinícius Silvestre também goleiro, o zagueiro que acabou de chegar, o Kusevich, o menino Quinones, Pedro Acácio, são os jogadores aí que testaram positivo para o novo coronavírus, e também o Edu Dracena e João Martins, da comissão técnica, o auxiliar técnico do nosso Abel Ferreira, estão com coronavírus, então aí já são 15 jogadores do Palmeiras, testados positivamente, mais duas pessoas da comissão técnica, no total de 17 pessoas, ou seja, o surto está grave, ainda pode aparecer mais casos, né? Esse teste foi realizado, se eu não me engano, ontem, e hoje saiu o resultado, inclusive o Palmeiras solicitou já para a CBF a volta do goleiro Everton, que está com a seleção, porque nós perdemos os nossos dois reservas, então muito provavelmente ele já volte para o Brasil aqui o quanto antes, nem vai atuar nesse jogo contra o Uruguai da seleção hoje à noite, para justamente estar disponível aí à disposição do Palmeiras para o jogo de amanhã, contra o Ceará pela Copa do Brasil, jogo de volta, e o Palmeiras tem uma vantagem de 3x0, né? Muito positiva, porque nós vamos com um time bastante remendado, inclusive, uma provável escalação para esse time amanhã, até que não está tão ruim assim, pessoal, olha isso, o Everton no gol, Emerson Santos e Renan na zaga, pode ser também utilizado no caso do retorno aí o Gustavo Gomes, na lateral, Marcos Rocha, e na outra lateral esquerda, o Lucas Esteves, no meio, pode ser utilizado o Zé Rafael, se ele já estiver recuperado da torção, ou o Ramírez, Patrick de Paula e Veiga, para finalizar ali no meio, e na frente, Bigode, Lucas Lima e Luiz Adriano, ou seja, nós temos um elenco bom, né? Porque esses 11 reservas aí, esse time misturado, é muito melhor que muito time no Brasil, né? Então, até que não estamos tão mal assim, fora a vantagem dos 3x0, que nós já temos, então isso facilita muito o processo, além do que o Ceará também vem com alguns desfalques, aí se eu não me engano são 12 desfalques, alguns por corona, outros por lesão também, mas eles estão com 12 desfalques, então vai ser um jogo, eu acho que vai dar tudo certo para o Palmeiras sim, se Deus quiser. Bom, além disso, Felipe Melo vai ser aí denunciado, por conta daquela chave de braço que ele deu no jogo contra o Vasco, as câmeras flagraram o momento que ele travou o braço do jogador do Vasco, fez um movimento de MMA, então ele vai ser aí julgado pelo STJD, e vamos aguardar a decisão, pode pegar de 4 a 12 jogos, então vamos esperar para ver o que vai rolar, ele está com essa lesão também, que inclusive ele sofreu no jogo contra o próprio Vasco, um pouco depois desse lance aí, aconteceu o acidente com ele, e ele vai ficar fora até o final da temporada. Então, mais esse problema aí para o Palmeiras, provavelmente ele vai usar esses jogos aí somente depois, somente no ano que vem, quando ele voltar da lesão, né? E também o assunto do momento é o Zé Rafael, ele participou de um programa do SBT ontem à noite, o programa do Benjamin Bach, o Arena SBT, e comentou ali sobre a situação com o Luxemburgo, né? No caso, ele falou ali que realmente não teve problemas, né? O Luxemburgo se dava muito bem com os jogadores, mas nesse finalzinho aí, algumas declarações dele para a imprensa, deram uma quebrada ali com o pessoal, né? Com o elenco, chegou, chegou, pegou, as informações que chegaram para os jogadores, né? As entrevistas que o Luxemburgo deu, chegou aos jogadores e pegou muito mal, nesse finalzinho aí prejudicou muito o trabalho, mas ele também deixou claro que desde que ele chegou, o tratamento sempre foi muito bom, sempre foi muito tranquilo entre os jogadores e ele, mas nesse finalzinho realmente pegou pesado essa situação e faz parte, né? A gente até percebeu isso nessas últimas derrotas do Palmeiras, enquanto o Luxemburgo ainda era o técnico, a gente percebia, né? Esse desânimo, essa má vontade de alguns jogadores que hoje, por exemplo, estão jogando super bem, estão dando conta do recado. Então, era notório que, nesse finalzinho mesmo, realmente o Luxemburgo perdeu a mão e, infelizmente, teve que ser mandado embora para que as coisas mudassem, né? E graças a Deus mudou, está mudando. Então, amanhã, nós temos o jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil, jogo de volta contra o Ceará e rezar para que dê tudo certo, que o Palmeiras saia classificado, né? O Palmeiras pode perder de até dois gols de diferença para sair classificado, então é um jogo muito mais tranquilo. E é isso, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e até as próximas notícias. Falou, galera, e avante palestra!